Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Ares, previsão para março de 2017. Neste mês de março, o Ares terá a oportunidade de fortalecer o seu caráter, mas também a sua situação do emprego. Depois de fazer uma retrospectiva do ano passado, você vai ver que o seu trabalho foi definitivamente bem merecido. Em março, não tenha medo de mostrar sua iniciativa e destacar-se de uma forma adequada. Siga os conselhos que os outros colegas de trabalho lhe dão. Eles estão a tentar ajudá-lo para que seja melhor. Está cheio de interessantes ideias. Não tenha medo de fazer bom uso delas. É muito importante começar bem o tempo para se curar de uma doença. Não quer os problemas de saúde à volta de novo e de novo. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!